Apresenta, fala o nome, oi, tudo bem com vocês? Toda vez o mesmo texto. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje o tema é prateleiras, nichos, a gente vai aprender a fazer um objeto que serve para você decorar e fazer a organização do ambiente. Pequenas organizações. Na verdade, o nicho serve mais para colocar objetos decorativos. Objetos menores, objetos mais leves. E pensando nisso, eu trouxe um nicho com material totalmente inusitado. Nós vamos usar para fazer essa peça palitos de picolé. O resultado final vai ser esse. Bem, se você está afim de aprender como que se faz essa peça, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Vamos à lista de materiais. Você vai precisar de palitos de picolé, no total 300 peças, cola branca e a tinta para colorir a peça no final, como acabamento é opcional. O primeiro passo vai ser criar um molde, pode ser no papel sulfite, no papel craft, com a medida do nicho. A medida do meu nicho tem 30 por 30, é a medida padrão. Depois disso, você vai selecionar 12 palitos de picolé. Você vai fazer a montagem como eu estou fazendo aí. Você primeiro vai colocar 6 palitos. E você vai literalmente emendar um palito no outro com cola. Você tem que tomar cuidado para essa primeira camada ficar bem certinha. Tem que tentar colocar o mais retinha possível em cima do molde. Depois dessa primeira camada, você vai fazer sobreposições. Você vai sobrepor mais 12 palitos. Não tem nenhum mistério. É só ter um pouco de paciência e ir sobrepondo um em cima do outro. Você vai ver que aos poucos o seu nicho vai começar a ganhar altura. O meu nicho eu usei 300 palitos. Ele ficou mais ou menos com 10 centímetros de profundidade. Isso é ideal para você colocar alguma peça, algum vazinho. Essa é uma medida padrão e ideal. Depois que você sobrepor todos os palitos, você tem que aguardar a secagem. A secagem leva em torno de 3 horas, 4 horas, vai depender do clima. E aí você vai ter o seu nicho pronto. Você tem duas opções. Você pode decorar com ele assim cru, sem colorir. Como você pode ver, você tem uma infinidade de opções na hora de compor o interior do nicho. Ou se você quiser, você pode dar um acabamento com tinta branca, igual eu fiz, para finalizar. Então você tem essas duas opções. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da peça. Se vocês gostaram, é aquele esqueminha de sempre. Deixe aqui o seu like. Se inscreva aqui no meu... Se inscreva aqui. Se vocês gostaram, é aquele esquema de sempre. Deixe aqui o seu like. Se inscreva no meu... Se vocês gostaram, é aquele mesmo esquema de sempre. Deixe aqui o seu like. Se inscreva aqui no canal. Aqui ou aqui, eu nunca sei o lado certo. E qualquer sugestão, deixe aqui embaixo na caixa de mensagens. Logo, logo, vai ter sorteios aqui no Pense e Decore. Sorteio de peças, algumas peças que vocês já me viram fazer, outras que eu ainda não apresentei. E kits do canal também. Continue acompanhando que vocês vão saber tudo de primeira mão. Então é isso. Até semana que vem. Tchau! 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 Obrigado.